E olha só, as inscrições para o processo seletivo das FATECs do Estado de São Paulo foram prorrogadas. Aqui na região, a gente tem FATEC em Adamantina, Arassatuba, Catanduva, Jales, Presidente Prudente e Rio Preto. A gente fez um resumão das informações, eu te mostro agora aqui no nosso telão. Olha só as informações vestibular das FATECs. As inscrições seguem até às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde da próxima quarta-feira, dia 12 de junho. São 875 vagas nas unidades que eu te falei, que estão nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. A prova será no dia 30 de junho e a taxa de inscrição é de R$ 70, viu? Os detalhes, todas as informações e também ali as inscrições podem ser feitas nesse site que está aqui, ó. vestibularfatec.com.br. Para disputar a uma das vagas, o candidato precisa ter terminado ou estar cursando o ensino médio.